A vida de um passarinho bem parece com a minha Passarinho tem seu ninho e eu tenho minha casinha Ele tem os seus filhotes, também tem os meus filhinhos Por isso que eu sempre digo eu sou igual um passarinho em o meu querido pai Também foi assim o que eu faço por meus filhos o meu pai já fez por mim Assim que amanhece o dia é aquele movimento Passarinho sai do ninho à procura de alimento Eu também saio de casa com o firme pensamento Para criar os meus filhos vou em busca do sustento Eu meu querido pai Também foi assim o que eu faço por meus filhos o meu pai já fez por mim Passarinho corre o risco de encontrar um caçador Mas sabendo ser arisco foge do perseguidor Eu também sou um furisco quando eu vejo um traidor Do meu sangue meia risco por meu ninho de amor Eu meu querido pai Também foi assim o que eu faço por meus filhos o meu pai já fez por mim Do meu sangue meia risco por meu pai já fez por mim Do meu sangue meia risco por meu pai já fez por mim Do meu sangue meia risco por meu pai já fez por mim Do meu sangue meia risco por meu pai já fez por mim Do meu sangue meia risco por meu pai já fez por mim Do meu sangue meia risco por meu pai já fez por mim Do meu sangue meia risco por meu pai já fez por mim Do meu sangue meia risco por meu pai já fez por mim Do meu sangue meia risco por meu pai já fez por mim Do meu sangue meia risco por mim